Uma noite emocionante Mais que um sonho realizado para 400 adolescentes do município de Ananindeua A adolescente da Lila Pinheiro, moradora do bairro do Coqueiro, estava contando os dias para ver seu sonho realizado Nem acredito que a noite chegou, eu estava muito ansiosa ontem à noite, foi muito difícil de dormir pensando Ah, amanhã, eu tenho que fazer tudo certinho Sonhos realizados em dobro Com o tema O Mundo e Seus Elementos, a Prefeitura de Ananindeua realizou o quinto baile de debutantes comunitário As adolescentes ganharam uma festa de 15 anos completa e totalmente gratuita Em cinco anos de ação, a iniciativa já beneficiou cerca de 2 mil adolescentes Independente da condição social, todos têm o direito de ter um momento de alegria e de ter a realização do seu sonho Essa é uma das missões da Prefeitura e acima de tudo cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas que moram em Ananindeua possam ser felizes Na ocasião, ocorreu a segunda edição do concurso Princesa Ananin, que elegeu a adolescente Adriele de Castro para representar sua comunidade durante um ano em todas as ações sociais do município A Princesa 2011 é a Adriane de Castro Casimiro Obrigado.